Bem, em suma, para exercer essa ação de presença eu preciso de combustíveis, manutenção e munição. É inadmissível uma força que não tenha capacidade de causar dano. E capacidade de causar dano exige treinamento, exige munição, exige óleo, exige manutenção dos seus bens. Então, exatamente em função daquele quadro orçamentário, nós temos perdido capacidade de atuação em todo aquele espaço.